Atei amare, deixarei modalas com os co-dujalal Atei sodei a tevara, xepai ca roi, pijar chocas Gostai amare, doa e mora, pijar sou a ca Doa re xatei, roi nai ali, roi nai ovimam Ais a bebe lia, deixarei loucai, pa cuncalaga e si Matalo hoi api, darei fote, pa lido mai si Ais a bebe lia, deixarei loucai, pa muccalaga e si Matalo hoi api, darei fote, pa lido mai si